E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Dead Cells, estamos jogando a DLC Return to Castlevania E hoje a gente vai tentar enfrentar o Drácula, vamos lá Beleza Beleza, a gente começou derrotando a Guardiã do Tempo em 3 segundos E é o seguinte, a gente vai tentar chegar no Drácula Pra isso, a DLC fala o seguinte, você não pode entrar no Castelo do Drácula duas vezes Então você inicia a DLC pela parte 1, lá pela primeira parte, primeiro bioma Atravessa o jardim, a parte externa do castelo, atravessa a parte interna, derrota a morte E aí, quando você chegar no relógio, você encontra o Alucard e ele fala assim, você não consegue entrar no Castelo Então você tem que ou zerar o jogo, ou ser derrotado Atravessar tudo até essa parte do relógio, sem acessar o Castelo do Drácula E aí você vai ganhar este acesso E vamos lá, meio enjoado, vamos lá Durante a nossa brincadeira A gente Conseguiu Esta arma aqui A foice A morte Ela é A arma do ADLC E achei extremamente Apelativa Com ela que a gente vai tentar Atravessar o Castelo Não é fácil A segunda vez não é fácil Também no Castelo do Drácula Essa foice Nossa, quando a gente derrota um inimigo É bem legal Ela cria uma sombra Explosiva E aí essas sombras ficam andando com a gente E elas nos auxiliam a A derrotar os inimigos A segunda vez que a gente entra no Castelo do Drácula A gente tem Curtos encontros com ele Onde ele Influi No ambiente Às vezes com alguns Inemigos novos Olha, ele acabou de aparecer e soltou um monte de morceguinho Não adianta bater nele Não tem nada Não tem nada Que Passa com que ele Perca HP Depois do encontro Excesso de confiança Podemos abusar Senão não vai ter como Atravessar esse Castelo Dê uma descida Olha lá Não tem como acertar ele Mas é legal as interações com ele Ele solta morcego Às vezes ele solta umas bolas de fogo É bem legal A gente vai tentar fazer o máximo Conseguir o máximo de fantasma possível Derrotando os inimigos Para chegar na Medusa E já acabar com ela Que já é agora Medusa Vou até tomar uma poção Aquela aí é difícil Ela dá muito dano Olha lá Que beleza Tá vendo? Ela não é brincadeira não Meu Deus Mesmo com tantas vantagens Ah morremos Morremos Não morremos Nossa Que maravilha A gente está Em uma situação crítica Então Só temos uma poção Pelo menos A Medusa A gente derrotou Vamos tentar recuperar o HP Hummm Vamos ir com calma Vamos tentar recuperar o HP Derrotar a Medusa é obrigatório Não tem como fugir Não tem como fugir disso Fazendo Tentar recuperar o HP Andando devagarinho Pelo castelo O problema é que o Drácula Às vezes Ele acaba com a gente Olha lá Ele bota a gente De ponta cabeça É bem legal É um desacerto incrível Esse HP Que está gradualmente recuperando Eu sinceramente Não pretendo explorar muito Olha lá Olha lá As bolinhas de fogo Credo Olha que legal Isso aqui Grande pilha de cardáveres Coxa de galinha Nossa Era tudo que eu queria Bom Isso nos dá uma esperança Para concluir essa área Cara Essa 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 Foice É muito boa Vamos lá O que ele vai aprontar? Bom Eu vou evitar Quase 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 Tomamos muito dano Acho que a gente Está indo bem A gente já está Na parte de cima Mais um Quase 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 O Drácula está tentando Nos destruir Na trairagem Ah Um mercadinho Que maravilha Os itens A gente não tem interesse em nada A gente está feliz Como está Provavelmente não É para o lado esquerdo Então só pode ser Para o lado direito Mas é na parte de cima Que sai do castelo Vamos lá Vamos lá Olha Tem um negócio aqui Muito parecido E não aconteceu nada Da hora Tesouro Fiquei bastante confuso Deve ter outra parte De cima do castelo Nossa Quase Oh Drácula Não faz isso não Maravilhoso A gente está derrotando os inimigos Com uma pancada Que é Excelente O ideal é matar Essas caveirinhas De baixo Para cima São terríveis Quero ir embora Quero ir embora Quero concluir Para mostrar para vocês O Drácula Pelo menos Poxa Ainda não é aqui Rapaz Está difícil Uma coxinha Aqui Finalmente Encontramos A saída Preciso da chave petrificada Então realmente Tem que derrotar A medusa Jogar em qualquer um Não tem nada Que reforjar Nossos upgrades A gente está usando A sequência É o auxílio E a necromancia Vamos ver Se a gente consegue Durar Cinco segundos No Drácula Ele é incrível Eu mesmo Agora Igual Na primeiro acesso A gente sobe Essa escadaria Só que aqui Agora a gente Não é mais interceptado Pela corrente Da morte Vamos para Master Keep Que é o outro Chefe Dessa DLC Estágio final Nem sei se tem Nem sei se tem Animação final Aqui os Dois amiguinhos Vou falar com o Drácula Não importa Você entrou No meu castelo Eu vou Descer a pancada Ele faz Aquela famosa Imagem O que é um homem Uma pilha Miserável De segredos Chega de falar Vamos brigar Bom Drácula Vamos ver Se a gente Acosta Nossa senhora Vocês viram Uma tragédia Uma tragédia Eu fui burro Mas faz parte Eu vou tentar Eu vou Botar o vídeo Com a Medusa Derrotando a Medusa Mostrando essa arma Encontrando o Drácula E morrendo nele Em dois segundos É meio frustrante Porque agora Tem que fazer Tudo de novo Mas é isso aí Deve ser Nossa Vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Vocês podem ver Que a gente nem sequer zerou Nem sequer zerou Se inscreva no canal Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gosta Lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Em um comentário Tchau 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 Tchau